Esse vídeo faz parte de uma série sobre mentiras que pais acreditam. E esse vídeo então vai falar sobre a segunda mentira que os pais acreditam. É o seguinte, ainda não é tempo de falar com o meu filho sobre esse assunto. E talvez um dos motivos é mais, meu filho nunca me procurou para falar sobre esse assunto, então ainda não é tempo e eu também não percebi nada de mais. E claro, não me referi apenas a questão de sexualidade, mas outros assuntos também, que às vezes como pais a gente prefere que o filho nos procure primeiro, para então a gente falar com ele. Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu fui trabalhar com os adolescentes da minha igreja sobre sexo e idade. E uma das mães, bem intencionada, ela falou assim, eu acho que é muito cedo para falar com a minha filha sobre isso, eu acho que a filha tinha em torno de 11 anos. E claro, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu sempre procuro uma, não apenas eu falar sozinho, mas também tem uma figura feminina para falar, para balancear a conversa. E aí eu lembro que quando, uma das perguntas que eu fiz para esses adolescentes de 10 a 13 anos, se eles já tinham ouvido falar sobre sexo, se eles pensavam sobre sexo, uma das adolescentes, inclusive era a filha dessa irmã, bem intencionada, e a filha falou assim, eu penso isso desde os 8 anos. E aí, para mim, caiu a ficha e espero também para você que há certos assuntos em que a gente acha que não é o tempo de falar, mas que nossos filhos precisam, nós precisamos nos antecipar e falar com ele. Claro, 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 respeitando a idade, respeitando o perfil de cada adolescente, de cada filho. E aí, claro, a gente precisa ficar atento e ficar também de prontidão para nós iniciarmos as conversas a partir daquilo que nós acreditamos e perceber o momento, né? Eu sei também, por exemplo, algumas situações aqui em casa com a minha filha, ela até fala, poxa papai, o senhor também já... eu não queria saber sobre isso agora, o senhor já veio falar comigo. Tudo bem? Achar o equilíbrio disso nem sempre é fácil, mas usar essa premissa assim, ah, não é tempo de falar com o meu filho para vários assuntos, de repente você está dando a grande oportunidade para que amigos deles, ou as redes sociais, ou filme, ou outras coisas fale de certos conceitos, fale de certos assuntos com o seu filho e você perdeu a grande chance de se antecipar e conversar com eles. Claro, de repente a gente também, como pais, nós ficamos inseguros e é assim, o que é que eu vou falar sobre isso? É procurar, tem livros, tem pessoas, é procurar pessoas que possam te ajudar a antecipar e falar com eles sobre certos assuntos. Então, uma coisa interessante de perceber do desenvolvimento da criança é que, nos primeiros anos de vida, acho que é mais ou menos até os seis anos de idade, a criança imita muito os pais, ela quer ser como os pais são. Então, se os pais fazem certas coisas, elas vão fazer também, isso inclui a roupa, os hábitos, a criança vai muito por imitação. A partir dos sete, onze anos, a criança, ela começa a construir algumas crenças, né? E fazer as coisas, porque meu pai e minha mãe fazem, mas questionando algumas coisas. É o período de questionar, agora ela não vai fazer apenas por imitação, mas questionar a razão daquilo. E por mais ou menos aos doze anos, quando a mente se torna mais abstrata e conceitos mais abstratos, passam a fazer parte da vida do desenvolvimento da criança, ela vai questionar bastante e se aquilo que meus pais fazem condiz com o que eles realmente são, né? Tem uma frase essa semana que eu vi que eu achei muito boa, que diz assim, né? Quem você é, fala tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Não adianta apenas a gente falar para os nossos filhos, mas a gente precisa também vivenciar, porque isso vai influenciá-los. E aí, voltando para a temática desse vídeo, né? Dessa grande mentira que nós acreditamos que não é tempo de a gente falar para eles, considera, tá? Porque às vezes a gente fala isso porque talvez, 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 essa é a minha opinião, a gente não tenha recursos para falar sobre certos assuntos, a gente prefere dizer, não, ainda não é o tempo. Ou talvez a gente se sinta constrangido e para nós, às vezes, é mais cômodo a gente deixar a vida levar e influenciar nossos filhos. Só que nós pais, nós pais, nós temos um papel importantíssimo no desenvolvimento dos nossos filhos, que foi confiado a nós, em nossa responsabilidade, a gente influenciar, de passar os valores que a gente acredita. E nós, principalmente, se você é cristão, os valores cristãos, os valores que você acredita, passar para eles. E ser aquele que toma a iniciativa de conversar, de conversar diversos assuntos que você acha importantes, né? Desde para meninas falarem sobre menstruação, sobre masturbação, sobre sexo, sobre desenvolvimento corporal, sobre relacionamentos de um com o outro, sobre intimidade, né? A parte de cada idade, você perceber isso aí. E ir explorando esses assuntos, explorando, conversando, criando relacionamento, isso é importante. Então, não... usa sempre essa mentira de dizer assim, ah, não é tempo ainda de falar com o meu filho ou com a minha filha. Considera as fases dele e fica atento para você se antecipar e dar iniciativa. O teu filho vai agradecer demais, eu acredito. Quase não duvido disso, que ele vai agradecer demais se você se antecipar e da maneira como você abordar os assuntos também vai ser muito bom para ele. Ele vai saber que tem alguém dentro de casa, pessoas que ele pode contar e que são confiáveis e que não vai ignorar as dúvidas e as perguntas deles e até mesmo as crenças dele também. Então, é muito importante que você, como pai e mãe, seja aquele grande influenciador nas crenças de teu filho. Você tomando a iniciativa de conversar com eles e tirar dúvidas e conduzindo ele para um conhecimento com mais equilíbrio e mais verdade, tá bom? Então, eu espero que essa mentira, você reconsidere, se você por muito tempo evitou falar com teu filho usando essa premissa de mentira assim que, ah, ainda não é o tempo, é tempo. Se ele já está, observa a fase dele, da idade dele, como você já falou em vários assuntos pertinentes à idade do teu adolescente ou pré-adolescente, tá bom? Desejo, então, sucesso na educação do teu filho e que vocês sejam grandes parceiros. Deixa teu comentário aqui embaixo, para mim, muito importante, o que você achou interessante desse vídeo ou o que você gostaria também que eu colocasse aqui no canal para a gente conversar. É para mim um prazer conversar sobre a questão de paternidade, relação pai, filho e outras coisas também relacionadas que você achou interessante, se você gostaria que fosse abordado aqui no canal. Será um prazer poder ser útil, servir a você, tá bom? Um grande abraço e até mais. Deixa o seu comentário se você não deixou, deixa um like também e se você ainda não segue esse canal, segue esse canal. Será um prazer poder ter você junto aqui comigo e a gente cria essa comunidade falando e conversando sobre assuntos relacionados à criação de filhos. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.